Olá pessoal, o meu nome é Loibit e hoje eu vou criar um mundo de Minecraft mas primeiro eu queria dizer que eu já tenho este canal há uns dias e eu não sei bem como vou gravar vídeos no Minecraft e eu estou aqui um bocadinho nervosa mas não importa e houve uns probleminhas, eu já fiz dois vídeos já que houve uns problemas e eu tive de apagar os vídeos e não deu muito certo e agora estou a gravá-los outra vez e agora vamos começar, eu já puse o nome e agora a senha se vocês já viram estes vídeos não se preocupem que vão voltar a ver, ok? então vamos começar e então esta sou eu eu antes tinha uma skin mas tive de apagar agora vou tirar aqui e vamos começar eu vou começar por alinhar madeira para alinhar pouca madeira porque eu agora quero ver se há algum na planície ou alguma coisa aí então isto é bem básico eu vou alinhar só uma árvore não se preocupe se o meu áudio estiver um pouco baixo e estes vídeos ficarem maus porque é normal, é os primeiros vídeos então não se importem agora se vocês ainda não conhecem o Minecraft eu aconselho a ver uns vídeos do jogo que é bem fixe eu aconselho mesmo e agora eu vou subir numa árvore e se quiserem mais vídeos digam ai nos comentários compartilhem, subscrevam aqui no meu Facebook e etc e agora eu estou um bocadinho preocupada com o canal porque este é o ultimo dia que eu tenho para gravar alguns vídeos então então eu vou subir nessa árvore aqui consegui bugou aqui um bocadinho é lag hum também tem um bocadinho hum não sei para onde é que eu vou vou para ali uma coisa de uma ovelha ai agora é uma ovelha uma ovelha também acho que é para este lado e está aqui a água eu vou querer ir logo aqui para o pé da água se eu não encontrar muita comida eu à noite procuro aranhas mato-os e faço uma cana-pesca e vim aqui pescar porque eu sempre gostei também muito de planícies e coisas assim então vejam a introdução do vídeo eu aconselho muito a que vejam se não conhecem Minecraft a verem é que agora eu quero encontrar um sítio bom para ficar durante muito, muito tempo tem um porco é a minha bola aqui então só ouvirem alguns sons de áudio não se preocupem que eu já falei que as pessoas estão cá em casa então já fazem pouco barulho quando for gravar então eu vou correr já não sei se este vídeo vai ficar bom então se não ficar ok mas às vezes aqui eu vou meter umas palas fazer uma espada logo aqui de madeira mesmo vai eu quero falar também pelo meu canal o meu canal é é fazer vídeos de Minecraft e eu criei fazer vídeos de Minecraft e de também comentarem outros vídeos que eu tinha sempre vontade mas não podia porque não tinha canal então eu decidi criar um canal próprio sem ajuda de ninguém então eu tenho dois canais tem um de LPS se vocês não querem ser ali do Pet Shop é de molequinhos mas se não quiserem visitar ok porque aquele vídeo também não tinha muitas visualizações nem nada então eu decidi criar um novo que é este eu não sei se vou ser hackeado ou não mas eu decidi criar outra vez o canal mas eu quero ver onde é que eu vou ficar acho que vou ficar em cima daquele monte que tem ali é bom estar perto da água num sítio muito alto sempre gostei de sítios altos e espaçosos então não dá para correr dentro da água eu vou morgulhar por debaixo da água se mais rápido eu estou ficando com fome eu depois vou ter uma plantação então eu também vou tentar pôr uma música de fundo se eu conseguir né que eu não consigo ainda fazer muitas edições no vídeo então eu já encontrei pedra aqui ótimo também é por isso que eu gosto de montanha eu ainda não vou fazer cama tenho já coisa para fazer mas eu primeiro vou apanhar aqui uma pedra e e é eu vou ter que ficar atenta aqui ao coisa de tempo de gravação porque tem 6 minutos ao vídeo e se não ficar muito longo não faz mal eu consegui ver-vos muitos youtubers que não conhecerem Minecraft eu consegui-vos a ver se vocês não conhecerem o jogo que já é bem famoso eu estou na versão para o telemóvel que é eu não paguei eu fiz um download grátis e eu não sei como mas eu consegui apesar que não ia dar mas deu e esta pedra aqui é de decoração e eu vou pegar um pouco dela também travou aqui um bocado então eu acho que já está bom de pedra e assim então eu vou subir esta montanha né então eu vou tentar para mim eu vou subir de algum jeito e eu vou dar os controles tem esta e tem esta cruz de Minecraft de coisas que eu também gosto muito de usar e agora vejo a minha outra coisa que não está a pedir que não tem a bem alta e é e aqui também tem bastantes flores de ovelhas e alguns animais também e olha esta vista muito bonita eu sempre gostei de ter uma casa na montanha é que eu gostei de ter aqui descidos das montanhas mas aqui no Minecraft tem uma galinha tem uma espada e não a uso galinha maldita volta actor volta morreu ok acho que aqui é um sítio bom para começar vou tirar estas ervas aqui então sementes também posso usar a plantação mas a plantação tem de ter tempo e eu já estou cheia de fome e né e só viram algumas coisas no fundo é né os meus vídeos não é muito boa qualidade então ai pois a cama não vai ter rápido aqui vai estar a cama agora já tenho um bocadinho agora já posso comer não o baú eu perdi o meu baú ai isto nunca me aconteceu não é estou a ter de apanhar madeira ou o soco outra vez mas o que é que estou com a brincar é só está sabendo que isto está em salto automático não sei então se eu ficar lá durante algum tempo é eu não sei se vou fazer vídeos de mais algum jogo ou assim é que eu também gosto muito de Five Nights at Freddy's é uma das coisas preferidas que eu gosto de ver eu conheço outra porque joga bastante jogos de terror que é o Dark Frame e eu gosto bastante do canal dele sempre quis sempre quis ser subscrita dele mas nunca gostei porque eu não tinha canal e agora já tinha um canal e então já posso então é eu vou ver agora o tempo de vídeo eu vou ter de acabar o vídeo daqui um bocadinho porque como está acabando o tempo de vídeo eu vou ter de acabar o vídeo por aqui mas primeiro eu vou cozinhar mais um franguinho e vou comer um franguinho eu vou guardar aqui as minhas coisas eu vou guardá-las e vou despedir aqui de vocês desta casa mal feita que ainda não acabou desculpem não está muito boa a qualidade então eu vou colocar aqui um franguinho então este foi o vídeo subscrevam-se ao meu canal compartilhem deem like e se quiserem mais vídeos apoiem nos comentários e eu vou pôr também mais redes sociais então vejam lá também eu não sei como é que se põe então depois vocês vêem no facebook e no snapchat e em outros então este é o vídeo então obrigada e acabou o vídeo e